Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 7 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só, qual a melhor maneira de dormir para evitar dores na coluna? Inclusive, que tipo de travesseiro e colchão deve ser usado? Boa tarde, Karine! Olá, boa tarde, Maíta, boa tarde a todos, esclarecendo a sua dúvida. A maneira ideal de dormir é deitado de lado, com um travesseiro sob a cabeça e um outro travesseiro entre as pernas. Essa posição favorece o alinhamento da nossa coluna, evitando dores. E é muito importante manter esse alinhamento durante o sono, porque nós ficamos um período prolongado nessa posição. Então, além de evitar dores, nós evitamos também outras complicações na nossa coluna. E o colchão e o travesseiro ideal são aqueles que nos oferecem conforto e se ajustem à anatomia do nosso corpo. Então, você precisa de um colchão onde a densidade esteja de acordo com o seu peso, pois se for muito rígido, você não vai ter o conforto e o descanso necessário, da mesma forma que se for muito mole, ele não vai se ajustar à anatomia do seu corpo, te causando dores e outros problemas na coluna. Até pensando nisso, a franquia Dr. Ernia desenvolveu, junto com a empresa Coluna Premium, um colchão específico para a coluna vertebral. Você encontra mais informações sobre esse colchão em uma unidade mais próxima a você, que está disponível no nosso site, www.doutorenia.com.br barra unidades. Até mais, Maíta, e espero ter esclarecido todas as dúvidas. Obrigada pela participação e valeu muito essas dicas. Chegamos ao final de mais um programa, sábado que vem tem muito mais, e eu espero por você aqui na tela do SBT. Um beijo para todos e mais uma vez, parabéns pelos 7 anos de Uncle Care. Um beijo, só tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti